Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar os últimos informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. 40 efetivos da Polícia Nacional de Timor-Leste partiram de Dili para o município de Cova-Lima. Vão reforçar o controle da cerca sanitária imposta devido a dois hurtos de Covid-19. São 40 membros da PNTL que vão para o município de Cova-Lima para dar apoio ao que for necessário. Ficarão pelo tempo necessário e a cumprir o que for necessário, disse aos jornalistas o superintendente Marco Sequeira, adjunto do comandante de operações da sala de situação do Centro Integrado de Gestão de Crise. Marco Sequeira explicou à Lusa que os 40 homens vão juntar-se a mais de 150 efetivos da PNTL que já estão no município. Estão igualmente responsáveis policiais destacados na delegação regional do CIZGC. Questionado sobre a falta de meios com que as forças de segurança se têm deparado, Marco Sequeira disse que essa questão era secundária à missão e que os efetivos estarão no terreno a trabalhar. O condizente foi enviado para a região incluir também membros do Colégio da Polícia, da Unidade Marítima e do Quartel General da PNTL. Cova Lima, que está sob cerca sanitária, vai continuar nessa situação, pelo menos até o início de abril, de acordo com o novo período de estado de emergência aprovado pelo governo. Tudo é do Conte General e mais a Marinha, a Unidade Marinha. O Conte General, nove municípios, que já foram seis pessoas em cada município. E o resto é de Polícia Colégio, Marinha e Comandos Geral. Ou seja, toda a PNTL está mobilizada para apoiar? Toda, sem reserva, toda a PNTL, qualquer tempo que prepara. Não é só a PNTL. E se a PNTL precisa mais apoio da Força de Defesa, temos de pedir apoio para apoiar como que a situação vai acabar. As preocupações centram-se em dois focos de transmissão local. Uma na aldeia de Onularan, localizada no suco de Maldemo, posto administrativo de Tilomar, onde há três casos confirmados. O outro surto de cajos, sete até ao momento, fica na aldeia de Klauhalek, suco de Belulicleten e posto administrativo de Fatumean. Desde que o foco de cajos foi detetado, as equipas de vigilância realizaram já mais de uma centena de testes nas aldeias de Klauhalek e Belulicleten, em Fatumean e Onularan e na vila de Suai. Os dois surtos foram detetados durante a realização dos testes em massa, que coincidem com o reforço das medidas na fronteira. Timor-Leste tem atualmente 23 casos ativos e acumula 113 desde o início da pandemia, não tendo registrado até o momento qualquer caso grave. No último ano, Timor-Leste teve já dez períodos de estado de emergência, com o primeiro a ser decretado em 28 de março. A pandemia de Covid-19 provocou, pelo mais de 2,5 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 114 milhões de casos de infecção. Angola tornou-se o primeiro país lusófono e o terceiro da África Austral a receber vacinas contra a Covid-19 através da iniciativa COVAX. Foi muito importante termos recebido hoje 624 mil doses de vacina da AstraZeneca por parte da iniciativa COVAX. Nós teríamos a iniciativa COVAX em julho do ano passado, trabalhamos com o nosso plano nacional de vacinação e há uma previsão de cobertura de 20% da nossa população. Fundamentalmente pessoas de risco, pessoas com idade avançada, com morbilidades e o risco também de exposição. Nós nesta fase só temos que nos regurgijar por Angola ter sido o terceiro país africano a ser escolhido para a entrega de vacinas. Recebeu o Gana, recebeu também a Costa do Marfim. Nós somos os terceiros e o primeiro país lusófono a receber vacinas da iniciativa COVAX. Como já divulgamos, a iniciativa COVAX prevê uma cobertura de 6,4 milhões de habitantes nas categorias que eu fiz referência. Há um programa que nós vamos acompanhar. A pressão internacional é muito grande na procura, mas há uma previsão de pelo menos até julho fazerem esta cobertura. Vamos começar esta campanha de vacinação ainda hoje. A primeira só para dar o pontapé de saída e vamos trabalhar com centros de alto rendimento a partir de sábado cá em Luanda. Mas vamos vacinar Luanda, Benguela e Cabinda por razões óbvias, por serem as províncias com o maior número de casos e também com o número de casos ativos por esta altura. Mas nós vamos vacinar o país inteiro. Vamos começar, claro que, pelos profissionais de saúde, da linha da frente. Vamos também vacinar os professores, os doentes com comorbilidade, os idosos. E em relação aos professores, vamos começar pelas classes mais baixas, o pré-escolar. O embaixador de Portugal em Angola reafirmou o empenho português no acesso dos palopas às vacinas. Considerou a chegada das primeiras doses a Angola um sinal importante do posicionamento do país lusófono no combate à Covid-19. Hoje vivemos um grande momento, não só porque Angola recebeu as vacinas que esperava, mas também porque se inaugurou, e nós tivemos a possibilidade de participar nessa inauguração, das infraestruturas logísticas que vão acolher as vacinas, que não só as vacinas para combater o vírus da Covid-19, mas também todas as outras. Este é um sinal importantíssimo, como Angola se tem posicionado, como Angola se posicionou e como conseguiu, em tempo recorde e continuando sempre com o seu combate à pandemia, fazer estas infraestruturas que são boas em qualquer parte do mundo. Portanto, este sinal que Angola dá, que leva a sério, como tem vindo a dar, que leva a sério o combate a esta pandemia, que a todos diz respeito, é um sinal muito importante. Naturalmente que Portugal estará sempre disposto a apoiar o continente africano e Angola, como aliás, e devo recordar, já foi feito com o anúncio do Primeiro-Ministro, António Costa, dizendo que 5% das vacinas contratadas por Portugal na União Europeia serão destinadas ou canalizadas para os países africanos de língua oficial portuguesa, aos PALOP e Timor-Leste. Outro sinal importante é este, que esta solidariedade em momentos mais ou menos difíceis é feita de uma maneira concreta. Naturalmente também que no âmbito da iniciativa COVAX, Portugal contribui ativamente e financeiramente para essa iniciativa. A representante da Organização Mundial de Saúde em Angola afirmou que a prioridade dada ao país na distribuição de vacinas foi fruto do trabalho desenvolvido pelo governo angolano. O governo angolano, o Ministério da Saúde, a população angolana está de parabéns. Eu acho que temos estado a ver uma evolução da epidemia relativamente controlada. Estamos agora numa fase até em que os números estão a diminuir. Portanto, quer dizer que as boas medidas foram tomadas e a população seguiu essas medidas. Agora, esta introdução da vacina, Angola é um dos primeiros países a receber a vacina. Isso é fruto do trabalho do governo angolano e do Ministério da Saúde com os seus parceiros. Portanto, Angola está pronta, por isso é que recebeu a vacina. E isso tudo, como eu digo, é fruto do trabalho que vem sendo feito há muitos meses com o apoio dos parceiros para que estejamos prontos para isso. E esta é a primeira fase só das vacinas. Portanto, vamos falar mais da vacina. Como eu digo, a luz está lá no fundo do túnel. Vamos chegar lá. O IMS está na frente desse processo de distribuição equitativa da vacina no mundo. Portanto, temos estado a fazer apelos, temos estado a trabalhar com os doadores e com os países para que os países possam não somente financiar o mecanismo do COVAX, mas também até dar vacinas. Porque muitos países já compraram as vacinas, que até já estão ainda na fábrica, já estão compradas. Então, esses países podem doar as vacinas, como viu agora o exemplo do Portugal, que acabou de dizer. Mas há outros exemplos de países que vão doar também as suas vacinas. Então, a OMS tem estado a lembrar a todos que nenhum país estará seguro enquanto todos nós não tivermos seguros. Portanto, é importante que a vacinação possa ser feita no mundo inteiro e em todos os países. O mecanismo COVAX foi criado mesmo para isso, para garantir que pelo menos, estamos a dizer, pelo menos, no mínimo, 20% da população de cada país seja vacinada. Portanto, esse é um dos trabalhos fundamentais que a OMS tem estado a fazer no mundo inteiro, para garantir que a vacina chegue a todos os lugares. O primeiro-ministro de Portugal fez, obviamente, apelo à manutenção da disciplina individual para a contenção da Covid-19. António Costa disse que Portugal não pode esquecer o que aconteceu no mês de janeiro, porque as traseiras se repetem. Há uma coisa que nós sabemos, nós não podemos repetir o que aconteceu na primeira vaga, nós não podemos repetir o que aconteceu na segunda vaga, e muito menos podermos repetir o que aconteceu neste trágico mês de janeiro. E não podemos esquecer, é fundamental termos na memória o que aconteceu, porque a ideia de que as tragédias não se repetem é uma ideia falsa. As tragédias repetem-se quando os seres humanos repetem os erros que produzem essas tragédias. E por isso não podemos voltar a cometer esses erros, e portanto convém manter bem a memória, e essa é a melhor forma que nós temos de apoiar e ajudar estes excelentes profissionais. E não esquecer que temos que ir libertando os espaços ocupados pelos doentes Covid-19. Os médicos ocupados a tratar dos doentes Covid-19, os enfermeiros ocupados a tratar dos doentes Covid-19, para tratar todos os outros doentes que também existem, que também têm direito a ser tratados, e que não podemos continuar a adiar tantas vezes o seu tratamento. Havia algo absolutamente essencial que não dependia deles, e continua a não depender deles, e que depende exclusivamente de nós enquanto sociedade. Que é a forma como lá fora nós somos capazes de travar esta pandemia. Porque aqui tratam-se doentes, aqui se salvam-se vidas, mas onde se trava a pandemia é lá fora. É cada um de nós com o nosso comportamento. E pela forma como somos capazes de manter a disciplina de usar a máscara, de manter a higiene das mãos, de manter o distanciamento físico, de nos privarmos dos contactos sociais, dos contactos com a família, da transmissão dos afetos, dos cumprimentos, daquilo que desde há um ano não fazemos. Em Portugal, a vacinação contra a Covid-19 já está em curso no Conselho Algarve de Alcotim. E uma das idosas que recebeu a primeira dose aconselhou a restante a população idosa do município a vacinar-se. A vacinação dos mais idosos já começou no Algarve e num dos concelhos mais despovoados e envelhecidos do país, Alcotim, a população mostra-se agradada pela ação e o otimismo parece reinar. Teria cara de uns 50 ou mais. Vês que a vacina não lhe tirou a boa disposição? Não, não tirou nada. As vacinas não me tiram nada a mim. Precisava de ser vacinada para ver se não acontece nada de mal. Eu estou otimista. Quando ouvi falar na vacina, eu disse sempre para mim que me havia de vacinar. Porque eu tenho que acreditar nos cientistas de alto gabarito, na ciência do mundo inteiro, temos que acreditar e temos que fazer alguma coisa para ver se esta pandemia vai embora. A expectativa é que a maioria dos cidadãos com mais de 80 anos estejam vacinados até ao final do mês de março, numa ação que registra uma elevada adesão. Está a correr muito bem, com 100% de adesão. No ritmo em que estamos, eu penso que até ao final de março, e se calhar até antes, conseguimos vacinar toda a população, ou seja, contribuindo para aquilo que é o objetivo nacional e europeu, de vacinar 80% da população com mais de 80 anos até ao final de março. Portanto, o que estamos aqui a trazer é esperança também para as pessoas, ao vacinarmos esta população, população muito idosa, e que desta forma estamos a proteger e estamos a dar esperança em termos daquilo que é a sua vida. Num território com uma elevada porcentagem de idosos, a opção passa por um contato mais direto para garantir que a mensagem passa a quem dela necessita. Tendem a atenção o facto de ser uma população muito idosa. Não lida muito bem com a questão dos SMS. Nós optamos por fazer o contacto de proximidade e o contacto por telefone. Então, contactamos as pessoas, a convocá-las para a vacinação e eles têm aderido. No Algarve, a vacinação da população mais idosa já chegou aos 16 concelhos e procura levar proteção e esperança a todos os pontos da região. Frácil e tímida, vai dar após de 15 anos, aproveitou as restrições impostas pela Covid-19 para quebrar uma tradição familiar. Assim, desfece de um casamento prematuro arranjado pelos tios numa aldeia pobre do interior de Manica, centro de Moçambique. Vaida, 15 anos, está livre. A Covid-19 fechou fronteiras e ajudou-a a fugir de um casamento prematuro, com um homem mais velho que não escolheu. Ele agora foi no Zimbábue, por causa de coronavírus, ainda não voltou. Eu, quando saí de lá, quero alguém que me leva para ir em outra zona para ir estudar. Eu tenho medo de ele me levar mais para ir em casa dele. Eu já não quero querer estudar. Em Andiro, celebra-se o regresso de Rutendo, 16 anos, grávida. O pai foi tirá-la das mãos de um homem polígamo. Hoje é o dia para Rutendo falar com os elementos da ONG Save the Children. A intervenção está a valer a pena. Não digo que está perfeito, mas já há uma mudança muito grande ao nível do país. Fala-se de direitos da criança ao nível familiar, ao nível das comunidades, ao nível das estruturas, que é bastante positivo. Um dos nossos receios neste momento é que o Covid esteja a regredir todo aquele processo de sensibilização que nós já tínhamos feito e que crianças já sabiam um pouco mais porque elas estão em casa e estão sujeitas a tudo o que deve estar a acontecer ao nível das suas residências. A justiça reconhece que nem sempre é fácil aplicar a lei. Um dos casos que foi mais ou menos curiosos foi de uma menor que envolveu-se com um idoso e quando fomos para lá ela já estava de grávida. Então, para nós foi um bocado complicado prender alguém que está sustentado a uma menor e que ainda estava grávida, que era o único sustento. Então, a justiça também às vezes fica com o pé atrás. Podemos estar a repor a legalidade, mas alguém está a sofrer por causa do nosso trabalho. Cláudia Naisson, 14 anos, dá a filha ao colo de uma amiga para poder saltar a corda. Eu gostei de voltar a brincar com crianças porque também são de menor idade, porque também ainda sou criança. Por exemplo, com minhas todas as amigas que eu brinco lá na zona, lá na escola, elas também já conseguem ver, eu já lhes dou exemplo de mim mesmo. Eu sei que a luta dos casamentos precoces vai levar o seu tempo, mas estou certa de que estamos no caminho certo. Ainda temos muitos desafios. Moçambique continua a registrar uma das taxas mais altas de casamentos prematuros. Afetam cerca de metade das mulheres com menos de 18 anos. Em Moçambique, a Amnistia Internacional voltou a acusar os grupos armários de violações dos direitos humanos na província do norte de Moçambique. O relator intitulado O que vi foi a morte? Crimes de guerra no Cabo Esquecido é baseado em entrevistas com 79 deslocados de 15 comunidades afetadas pelo conflito desde março do ano passado. Foi um período em que os rebeldes protagonizaram um grande ataque à sede da vila Moçimboa da Praia. Segundo a Amnistia Internacional, o governo moçambicano terá contratado a DIC Advisory Group, uma empresa militar privada sul-africana, para fazer face às incursões dos grupos armados. O diretor da AI para a África Oriental e Austral afirmou que os residentes de Cabo Delgado estão neste momento encurralados. Não só entre as forças de segurança moçambicanas, as milícias privadas que estão a lutar ao lado do governo e o grupo de posição armada Al-Shaba. A ONZ de Defesa dos Direitos Humanos apontou um vídeo que circulou em setembro mostrando homens com fardas militares a espancarem uma mulher que caminhava sozinha e no ar. Já o governo defendeu que as imagens tinham sido fabricadas pelos insurgentes, alegando que as pessoas que aparecem no vídeo não são das Forças Armadas moçambicanas. O ministro das Relações Exteriores do Brasil disse que a prioridade é aumentar a cooperação com a Europa contra o narcotráfico, mas recusou que o país seja o problema das trotas para o continente europeu. Tudo o que tem a ver com o combate ao crime organizado, com o combate ao narcotráfico, é uma prioridade absoluta para nós, não apenas das autoridades de segurança, mas nós aqui no Itamaraty, diplomacia, política externa. Porque nós temos que ser capazes de enfrentar e de ajudar no enfrentamento dos desafios reais. Na última reunião de ministros do exterior, América Latina e União Europeia, coloquei muita ênfase nesse tema da necessidade de cooperação e de identificação dos problemas do combate ao crime organizado, porque afeta, obviamente, as nossas duas regiões. Falei disso na última reunião de ministros da Cplp, a Cplp tem que se dedicar mais a isso. Falei disso, enfim, tenho falado disso no ProSul, nosso mecanismo aqui na América do Sul. Parte do problema gigantesca, parte do problema é a Venezuela, que virou um terreno livre para a atuação de grupos criminosos, que atuam a partir da Venezuela, que fazem mineração, por exemplo, ilegal e destrutiva do meio ambiente na Venezuela, para financiar suas atividades, narcotráfico, tráfico de pessoas. Temos aqui, na nossa região, uma base de atuação do crime organizado, não quer dizer que não existe em outros países, mas, então, é importante lembrar que o problema da Venezuela não é apenas um problema político, apenas um problema de opressão política por parte de um governo ou de um regime, é um problema de segurança que afeta não só o Brasil, que afeta a Europa, que afeta outras regiões, porque o crime e o terrorismo hoje também não ficam só na nossa região. Isso requer conscientização, requer que todos os países estejam nesse mesmo diapasão e requer que nós entendamos realmente qual é o desafio. O desafio é não simplesmente um grupo narcotraficante aqui e outro ali. É uma rede que é composta por grupos narcotráfico, mas que vai além disso, outros tipos de crime organizado, determinadas correntes políticas que apoiam o terrorismo, estão ligadas a isso. Infelizmente, tem havido um crescimento do terrorismo na América do Sul, e juntamente com mecanismos de corrupção que permanecem, enfim, tudo isso forma uma rede. Essa rede é que precisa ser debelada. Nós estamos, claro, fazendo mais apreensões de drogas, mas isso não é suficiente. É preciso debelar essa rede, para isso é preciso agir com confiança e entender os problemas que existem. É fundamental que os nossos parceiros na Europa entendam isso, porque nós convergimos inteiramente nos valores, acho que isso está claro, de segurança, de preservação da democracia. Mas é fundamental que os parceiros na Europa entendam quem é quem nessa dimensão. E não achem que o problema, como essas falsas narrativas tendem a criar, é o Brasil. Percebam que o Brasil é, talvez hoje, o grande pilar da defesa da segurança da democracia na América do Sul, pelo nosso tamanho, pela nossa capacidade. Em Portugal, cerca de oito dezenas de trabalhadores da Ground Force manifestaram-se em Lisboa. Exizem o pagamento do salário de fevereiro e os subsídios em falta. Os manifestantes criticaram ainda a postura do governo e do sindicato. Cerca de oito dezenas de trabalhadores da Ground Force manifestaram-se esta terça-feira, exigindo o pagamento do salário de fevereiro e os subsídios em falta. Em frente ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, criticaram ainda a postura do governo e do sindicato. O motivo mais emergente foi o não pagamento de salários, que fomos informados no final da semana passada. Na hora própria de o pagamento acontecer, como era normal e esperado, fomos informados pelo acionista privado por e-mail direto, que nos informava não haver dinheiro para salários. O problema maior é que estes trabalhadores já estão há muito tempo expostos a não pagamentos de créditos de vencidos, como, por exemplo, os subsídios de férias do princípio do ano. O subsídio de férias devia ter sido pago antes do gozo das mesmas, não foi pago. Desde que começou a pandemia, temos recebido e-mails com mensagem muito próxima por parte da administração da empresa, onde dizem, inclusive, o hashtag não está sozinho, o que é certo que neste momento encontrarámos-nos completamente sozinhos. A chantagem do despedimento, não é que já houve despedimento, só na Ground Force já houve mais de 1.200 despedidos, hoje somos 2.400, mas já houve 1.200, que começaram logo em abril, março, a ir embora. Então é a justificação de não haver dinheiro e não haver dinheiro e não estará a haver faturação. Nós entendemos, só que percebemos que não há ninguém nos aeroportos e estão fechados. É uma coisa, mas obviamente que este privado, nós sabemos que a empresa tem lucros, teve lucros, agora está com um déficit brutal, que este privado não tem capacidade de investir na empresa. O que nós queremos é que o privado saia e que o governo se responsabilize de nós, porque não há volta a dar. Esperamos com estas ações que mobilizemos também essas direções sindicais a fazer o seu trabalho, que é para isso que os associados se inscreveram nesses sindicatos. Nós estamos muito preocupados com este governo, porque aparentemente quando é um governo de direita, quem sofre são os funcionários públicos. Quando é um governo de esquerda, quem sofre parece que são os funcionários privados, mas que são funcionários públicos na verdade. Numa carta enviada na passada sexta-feira para a administração da TAP à Ground Force, a companhia aérea propôs efetuar um adiantamento de 2 milhões de euros para pagamento de salários e dívidas a fornecedores, exigindo a entrada como a penhora da participação do maior acionista da empresa de handling. Mas a administração da Ground Force recusou dar como garantia dos adiantamentos pedidos à TAP a penhora da participação de 50,1% da Pazogal na empresa. Os trabalhadores da empresa têm já agendada para a próxima segunda-feira uma nova manifestação que vai partir do aeroporto Humberto Delgado em direção à sede da Ground Force. Em Portugal, naquela noite chuvosa de 4 de março de 2001, um ponte ruiu perto de Castelo de Paiva e atirou ao Douro um autocarro com 53 passageiros e três automóveis. Ninguém sobreviveu. A tragédia da queda da ponte de Entre os Rios colocou no mapa, pelas piores razões, um concelho encravado nos limites dos distritos do Porto, Aveiro e Viseu. 20 anos depois da tragédia, a morte de 53 passageiros que seguiam no autocarro e de outros seios que viajavam de automóvel ainda trazem memórias de dor pessoal a quem comandava na altura a autarquia de Castelo de Paiva. A ponte caiu no dia 4, à noite. Eu estava aqui há dois dias sem ir a casa. Sem ir a casa. Eu tinha acabado de ser pai 36 dias antes da ponte caída. O meu pai, no dia 5 de março de 1981, 20 anos antes, tinha morrido num acidente de automóvel, também por impúria do Estado, num cruzamento, onde hoje tem uma das maiores rotundas do distrito, Aveiro. O meu pai foi a 12ª pessoa a morrer naquele cruzamento e 3 meses ou 4 meses depois fizeram uma rotunda. Eu tinha convidado várias vezes o Sr. Presidente da República para visitar o concelho para a Positiva, antes da ponte cair. Eu tinha um sentimento de revolta dentro de mim, primeiro por fatores pessoais, a morte do meu pai 20 anos antes, e depois morreram 59 pessoas, que aparecem o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, apareceu aqui toda a gente. Paulo Teixeira morava perto da ponte e foi por isso um dos primeiros a chegar ao local. Chorou no ombro do então Presidente da República e lamenta que só com tragédias se dê atenção a concelhos tipicamente ignorados. Na altura, Primeiro-Ministro, o atual Secretário das Nações Unidas, não tardou em concentrar os esforços do governo em Castelo de Paiva. O Sr. Engenheiro António Guterres, na altura, depois da missa do sétimo dia, e estando ele já aqui há alguns dias no concelho, viu algumas necessidades permentes, outras desconhecia, e pediu-me uma listagem daquilo que faltava fazer no concelho de Castelo de Paiva. Depois, em 23 dias, enviou 19 membros do governo a Castelo de Paiva, entre Ministros e Secretários de Estado, e efetivamente a verdadeira regionalização deu-se em Castelo de Paiva, porque o Autarca, o Presidente da Câmara de Castelo de Paiva, esclareceu de ir a Lisboa, pedir investimentos para o concelho, porque eles viam no terreno aquilo que era efetivamente necessário fazer. No plano político, o acidente provocou a demissão do então Ministro do Equipamento, Jorge Coelho, que declarou que a culpa não pode morrer solteira. Mas no âmbito judicial, foi mesmo isso que acabou por acontecer. Mais de cinco anos após a tragédia, o Tribunal de Castelo de Paiva determinou a absolvição de quatro engenheiros da antiga Junta Autónoma das Estradas. O Estado atribuiu 50 mil euros a cada família enlutada e entre 10 a 20 mil euros a cada herdeiro. Inquéritos promovidos pelo governo e pelo Parlamento atribuíram o colapso da ponte a uma conjugação de fatores. Temos a percepção e temos a certeza que a culpa morreu solteira. Isso é inevitável. Também temos a ideia de conseguirmos fazer um julgamento. Isso também acho que para as famílias foi de extrema importância. A realização do julgamento foi inédito e a partir daí é que houve uma viragem na justiça. O processo de Castelo de Paiva, para mim, considero uma autêntica viragem na justiça, que foi capaz de conseguir que técnicos superiores de organismos do Estado conseguissem ser responsabilizados, ou pelo menos houve a tentativa de os responsabilizar. Naturalmente que eles foram responsabilizados porque não foram condenados. Agora, claro que para os familiares, e nós ficamos sempre a mágoa de não vermos ninguém responsabilizado criminalmente pela morte de 59 pessoas. Augusto Moreira está à frente da instituição Crescer Acores, criada pela Associação de Familiares das Vítimas da Tragédia Dentro dos Rios. Acredita que foi a melhor forma de aproveitar as doações de todo o país a Castelo de Paiva, permitir que crianças de ambientes problemáticos pudessem trazer uma nova vida ao Conselho. Uma vez conseguimos recolher uma série de donativos que andavam espelhados pelo país e que não chegavam a aquele direito que era aos familiares, nós entendemos que a nível da minimização do Estado as coisas já estavam praticamente cumpridas, entendemos que aquele dinheiro que os portugueses doaram seria para aplicar numa obra social. Porquê? Porque também achámos que era importante mostrarmos ao país, conforme foram solidários conosco, que nós podíamos ser. Apesar disso, o presidente da associação lamenta que sejam necessárias tragédias para que se dê atenção aos problemas sociais da região. A partir do momento que os médicos deixaram de começar a estar tão presentes em Castelo de Paiva, aquilo que era prometido foi abandonado, nomeadamente, essa conclusão dessas obras. Portanto, acho que está mais do que na hora do Estado se comprometer com aquilo que já se comprometeu há 20 anos e concluir aquilo que tem feito. Também o atual presidente da Câmara de Castelo de Paiva lamenta que só com uma nova crise desta feita de âmbito global se possa começar a pensar em resolver os problemas de acessibilidade e portanto sociais do Conselho a partir da chamada bazuca ou vitamina financeira de Bruxelas para combater os denos económicos da pandemia da Covid-19. Eu não tenho dúvidas que com as acessibilidades que felizmente estão enquadradas e asseguradas em termos de financiamento no âmbito desta bazuca, agora chama-se também vitamina, financiar 100%, vamos dar um salto muitíssimo grande. Nós temos de ser perseguidos por muitos momentos duros, como eu costumo dizer, e muito difíceis e muitos com muita dor, chegando ao ponto de termos até muitas mortes, mas foi infelizmente a tragédia da ponte. Mas também temos conseguido dar sempre a volta. É um povo sofredor, mas sabe que de facto há um dia seguinte e que tem que ser vivido e que temos de procurar soluções e as melhores oportunidades. E o povo de Castelo do Paiva tem tido de facto essa capacidade de dar a volta em vários momentos que até a mim próprio me tem surpreendido pela positiva. Na Associação Crescer Acores foram plantadas 59 amendoeiras em honra do mesmo número de vítimas da queda da ponte dentre os rios. Apoiado por um dos pilares que sobraram da Ponte Velha, o memorial recorda que não deve ser necessário esperar por tragédias para proceder a obras públicas potencialmente salvadoras de vidas, como as que se perderam às 21h10 de 4 de março de 2001. A Câmara de Silvas de Portugal está a implementar um projeto de compostagem comunitária. Estima que uma centena de moradores exercem a reciclar resíduos orgânicos domésticos que acabariam desaproveitados se fossem para o lixo comum. Um projeto de compostagem comunitária em silvas no Algarve procura transformar o lixo em composto para jardins, numa ação que tem uma vertente de educação ambiental. Eu não estava consciente da quantidade daquilo que são os verdes, as frutas, os legumes, naquilo que a gente punha o lixo, o lixo orgânico, são talvez uns 70% a 80% são destas matérias. Eu enchia pelo menos 3 sacos por semana no total do lixo, agora ficam, digamos, 2 ou 3 quilos naquilo orgânico puro. Poderíamos pôr quase todos os resíduos que nós usamos nas nossas casas, tirando o plástico, porque mesmo o cartão, os guardanapos, podem ser colocados no nosso compostor comunitário. Segundo a Câmara, são já mais de 150 pessoas que depositam parte do seu lixo nestes compostores, trazendo mais valias ambientais e económicas. Além desta medida ser ambientalmente mais vantajosa, também economicamente é mais vantajosa, porque nós assim não estamos a recolher nem transportar resíduos urbanos que de outra forma iriam para aterro e o que nós vamos tentar fazer é essa fração orgânica valorizá-la de forma a que os nossos jardins, os nossos munícipes possam reutilizar esse resíduo urbano que não tinha qualquer aproveitamento. O projeto Silves a Compostar pretende dar continuidade à educação ambiental nas escolas e já colocou compostores em muitas moradias, mas criou esta alternativa para quem vive num apartamento. Quem não tem esse pequeno quintal e que vive numa habitação, neste caso concreto num apartamento, e que não tenha sítio para pôr um compostor, obviamente não se vai pôr um compostor numa habitação, não é urbana, num prédio, então tem este compostor para colocar então aqui estes tais resíduos que podem ser valorizados e que podem ser rentabilizados e que podem ser reutilizados. Mas isto tudo é sempre feito em parcerias, por isso as escolas começam por essa própria educação e nós com esta responsabilidade política de tentar operacionalizar para que as coisas efetivamente aconteçam. Não basta dizer, vamos fazer acontecer. Uma parceria que se estenda às juntas de freguesia, responsáveis pelo acompanhamento dos contentores, num projeto que em breve estará estendido a todo o concelho. Foram as informações dadas desta edição. Até a próxima.